Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, pessoal, na nossa aula de hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo desse par de laço, tá? Feito com laço cristal e com o tema da Barbie. Espero muito que vocês gostem. Então, pessoal, bora lá para os materiais. Pra fazer esse laço, a gente vai estar precisando de um pedaço de fita de gorgorão, tá? Um saquinho de piscina, né? Aquele saquinho cristal. Eu já aproveitei, já cortei aqui no meio, ó, só vocês dobrar, tá? E fazer um furo e recortar com a tesoura. A gente vai estar precisando também de um bico de pás. Vamos estar precisando de um pompom, tá? Esse pompom de pelúcia e um aplique da Barbie, tá certo? É, pra estar colando o aplique, pessoal, eu vou estar usando essa cola aqui, ó. Essa cola garra, certo? Vou mostrar pra vocês usando de pérolas, número 5. Aliás, essa aqui é a número 6, na cor pink. E vou estar passando aqui a vida pra vocês da fita, pra gente estar fazendo o nosso laço. Então, o pedaço de fita, ele mede 40 cm, tá? Então, bora lá. Eu vou mostrar pra vocês primeiro como eu vou estar fazendo o meu laço. O laço cruzado, né, quem me segue sabe que sempre eu gosto de fazer ele sem o gabarito, tá? Porque tem muitos iniciantes que não tem o gabarito, dá pra estar fazendo sem. Então, eu pego um pedaço de fita, ó, passo aqui por cima da palma da minha mão, tá? Pego a outra parte, ó, passo por cima e trago pra cá a ponta. E pego essa ponta que tava por dentro, passo um pouco de cola. Então, você pode estar passando a cola de silicone, ó, passa pouquinho, não precisa ser muito. Aí, venho e colo essa pontinha. É só vocês esperar secar um pouco. Trago por... Essa parte que a gente emendou, a gente traz aqui pra o meio, por baixo da fita, tá? Aí, aqui, a gente pode estar trazendo e acertando aqui, ó. Fazendo dessa maneira, certo? Aí, a gente vem... E vamos arrumar esse laço. Vamos deixar ele fechado aqui na parte das pontas, ó, pra que ele não fique aberto. Porque quando a gente dá o alinhavo, ele vai abrir um pouco, tá, pessoal? Então, não... Não deixe ele muito aberto. Aqui, ó, pra deixar fechadinho, porque senão vai ficar muito aberto, tá? Quando a gente fazer o alinhavo. Centraliza bem aqui, tudo bem certinho. Arruma. E a gente vai tá dando seis pontos, tá? Deixa tudo bem arrumadinho. Ó, deixa tudo bem certinho. Eu vou pegar aqui a minha agulha. Peguei aqui a minha agulha e vou dar seis pontos, ó. Um. Dois. Pegando aqui as duas pontinhas aqui. Terceiro. O quarto. O quinto. A gente dá aqui, ó, pegando essas últimas pontas. Tá aqui bem na pontinha. Cinco. E o sexto ponto. E aqui a gente vem... A gente calma aí, puxa. E está pronto aqui o nosso laço cruzado. Vamos dar umas voltas. O lacinho cristal, pessoal, se vocês quiserem fazer tudo junto, colocar por cima, tá? Do laço cruzado e fazer. Dá pra tá fazendo também, tá? Mas eu vou fazer de separado. Aqui a gente dá uma arrumada no laço. Olha só o nosso lacinho cruzado. Ficou super lindo. Aqui eu vou recortar. Agora a gente vai pra parte do laço cristal. Como eu falei pra vocês, ó. Já deu cortes aqui no meio. Agora aqui a gente vai preencher com pérolas, tá? Eu vou tornar a pérola número seis. E se vocês tiverem a número cinco, vocês vão estar usando também, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai passando as pérolas. Mais, então, caindo algumas. Ó, o pessoal vai preenchendo. Não precisa colocar muito, tá, gente? Ó. Eu não coloco muito. Mas eu vou colocar mais um pouquinho. Então, ó, esse daqui já é o suficiente, tá? Aí aqui vocês vão estar colocando o bico de pato pra preencher a outra parte. Pra quando a gente fazer assim, ó, não descer, tá? Aí aqui a gente abre. Abre aqui o espaço e faz a mesma coisa. E vamos colocar as outras pérolas, tá? Aí, gente, tá caindo todinho. Eu vou preencher aqui e volto pra finalizar com vocês. Então, pessoal, já preenchi aqui também o outro lado. Coloquei um pedaço aqui de fita, tá? Adesiva, pra tá fechando a parte onde a gente recortou. Pra passar as pérolas. E agora aqui a gente vai tá dando, tá? Seis pontos também. Então, vocês fazem isso aqui, ó. Pra marcar o meio. Dobrei. Ó, e aqui eu vou tá dando seis pontinhos também. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Seis pontos. Aqui a gente vem, ó. Puxa. Vamos dar uma volta. Arroma. Laço. E finaliza dando o nó. E agora a gente vai estar colando aqui por cima do nosso laço. Olha só, gente, como fica muito lindo. Vou tá colando com a cola quente, ó. Vou passar um pouco de cola quente. Colo o meu laço cristal. E aqui a gente vai tá colando também o nosso bico de pato. Vou tá passando a cola quente. Agora, a gente vai fazer também o nosso acabamento com a fita número dois. Vou passar a cola quente aqui por dentro do bico de pato. Vou fazer o acabamento com a fita número dois. Então, aqui eu vou tá dando duas voltas, tá, pessoal? Acabamento tá finalizado. Agora, a gente vai tá colando o nosso pompom com o aplique. Então, pessoal, o aplique eu já aproveitei, já colei, tá? Eu falei, eu colei com essa cola, tá? Colei logo pra ela secar. E vamos tá colando o nosso aplique aqui no meio do laço, tá? Ó, tá colando com a cola quente. A gente vem aqui e centraliza, ó. Aqui a gente aperta e espera secar. Laço prontinho. Agora, eu vou tá finalizando com a minha etiqueta, tá? É a minha etiqueta da Luana, tá, pessoal? Quem quiser adquirir sua etiqueta, pra deixar suas peças ainda, aquele charme lá com a sua cara, no caso. Vocês cliquem aí no link, tá? E vai tá o Instagram da Luana, Lu Etiquetas, ó. E olha só, gente, como fica maravilhoso o resultado. E esse foi o resultado, tá, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, seu comentário, tá? Se inscreva no canal se não for inscrito. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.